Olá, amores! Tudo bem com vocês, gente? Espero que esteja tudo bem por aí. Vamos começar mais um vídeo para o nosso canal. O vídeo de hoje está muito legal. Vou mostrar para vocês várias peças lindas que chegou aqui para mim da Shein. A loja, gente, está cheia de oferta e promoção, tá? O Arraiá da Shein já começou e dá tempo de vocês aproveitarem. Corre para o site ou aplicativo. Vou deixar passando aqui do ladinho um pouco da loja para vocês conhecerem. Vocês encontram roupa feminina, masculina, infantil, acessórios, itens para casa, gente, eletrônicos. Uma loja muito diversificada, cheia de coisas lindas. Do mesmo jeito que vocês veem no site, chega na casa de vocês, tá? Peças de qualidade e lindas. Vou deixar para vocês no box de informações o cupom da campanha, tá bom? E temos também o cupom GlauciaBR15 para vocês estarem usando. Qualquer um dos dois cupons que vocês usarem, vocês ganham 15% de desconto. Não tem valor mínimo, tá? Aproveita que o site está com desconto e vocês ainda aplicam o cupom no final da compra. Ganham mais 15% de desconto, então o valor vai estar muito bom. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve para você não perder nenhum vídeo, tá? Deixa bastante like, gente. Já chega clicando em gostei, tá bom? Vai lá no Instagram também me acompanhar. Vou deixar passando por aqui o meu Instagram para vocês ficarem mais pertinho de mim, tá bom? E bora lá para mais um vídeo. Vou começar, gente, mostrando para vocês essa peça aqui, que é um vestido muito lindo. Vou deixar a foto aqui do lado para vocês acompanharem como que é lá no site. E embaixo, gente, vai estar o valor, tá bom? Vou abrir, ó. Vem sempre nesses saquinhos muito bem embalado, né? É um saquinhos que a gente pode estar utilizando aí muito bom. É um vestido longo, gente, nessa estampa maravilhosa. Que lindo, gente. Nossa, vocês viram aí como que é no site, né? A foto. Ele é assim, ó, cavadinho aqui na manga. Essa é a estampa dele. Tem um detalhe aqui na cintura, tipo um elásticozinho, né? Vem também esse lugarzinho aqui para colocar esse cintinho aqui. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Ele é assim. E essa estampa, gente, é maravilhosa. Tem alguns detalhes aqui na barra, ó. Tem essa preguinha, tem outra aqui. E é assim, gente, ele é meio rodadinho, né? Eu acho que ele vai ficar muito maravilhoso. É assim, ó, no pescoço, né? Ele fica dessa forma. Atrás ele tem esse detalhe aqui, ó. Com esses botãozinhos em pérola, né? Para fechar. E ele é muito, muito lindo. O vestido, gente, eu pedi tamanho M, tá bom? Eu sempre olho nos comentários o que as pessoas estão falando sobre as peças. Elas postam fotos. Então, gente, vai dar certinho. Sempre chega certinho para mim. Eu pedi tamanho M. E agora eu vou provar para vocês ele, tá bom? Gente, vestido para vocês verem com a bota. Eu acho que esse vestido combina super com a bota, ó. Aí eu coloquei a bota. Olha que lindo, gente. Eu achei ele maravilhoso. Ó, a estampa dele é muito linda. Aí vem com esse citinho, você usa se você quiser. Se você quiser colocar outro também, fica bem legal. Aí tem esse detalhe aqui no colo, as preguinhas, né? Ele é cavadinho. Eu não conseguia botoar atrás, né? A hora que eu for sair mesmo usar ele, eu peço para o marido abotoar. Ó, gente, o tecidinho dele, a estampa. Eu achei muito linda. Vestiu super bem. Aí você vai andando, ele vai... Ele é fluido, sabe? Olha que lindo. Aí esses detalhes na barra, gente, ó. A coisa mais linda. Eu amei. Dá para usar com salto também, né? Peguei essa bolsa aqui para mostrar para vocês o tanto que esse vestido combina com essa bolsa. Você coloca um salto maravilhoso e usa com essa bolsa. Olha que lindo. Mostrei para vocês no último vídeo, gente, tanto a bolsa quanto a bota. Fica muito lindo. O que vocês acharam? Me conta. Agora eu vou mostrar essa peça aqui, gente, que é um conjunto, tá? De jaqueta e calça. Vou deixar a foto aí do lado para vocês verem. Ele é um rosinha. É rosa empoeirado, se eu não me engano. Lá no site está assim. Aí vem, gente, a jaqueta. Muito linda. Eu achei bem lindo, ó. Uma jaquetinha. Ela não é muito grossa, então acho que vai dar para usar assim sempre, meia estação, sabe? E ela é meia caneladinha, gente. Ou é caneladinha, tá vendo? O tecido. Aqui na manga, ela é meio manga bufante, sabe? Ela é bem... Ó, como que é os detalhes aqui. Aí vem esses botõezinhos assim, ó. Eles são cor chumbo. Por dentro, ela é assim, ó. Né? E aqui, a outra manguinha. Atrás, ela é assim, gente. Ela não é muito comprida, né? Ela é assim, mais cropped. A jaqueta, gente, ela vem bolsinhos, mas os bolsinhos não são de verdade, ó. Tá? É só enfeite mesmo. Eu pedi, gente, esse conjunto tamanho L, tá? Que é o tamanho G. Para ele ficar assim, bem mais à vontade, né? E vem a calça, ó. Olha que linda essa calça, gente. Ela tem o elástico na cintura. Vem esse detalhe aqui, que é um cordãozinho. Tem bolso, gente, dos lados. Achei bem legal. Tem bolso na lateral, tá? Ó. O bolso é de verdade. É um bolso de verdade dos dois lados da calça. Ela é mais larguinha aqui, quando vai descendo. E aqui embaixo tem um elástico, ó. Eu acho que vai ficar muito, muito lindo no corpo. Atrás é assim, ó. Esse tecido e essa cor é muito linda, ó. Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês verem. Eu amei, gente, esse conjunto. Eu vou provar agora pra vocês verem. Gente, tô apaixonada nesse conjunto com a bota, ó. Veio com vestido e já fiquei com ela pra provar com esse look. Olha que lindo esse tom de rosa. Esse conjunto, gente, achei que vestiu muito, muito bem. Olha isso, como eu falei pra vocês, ó. No braço é bufante, tá vendo? Ó, o tecido, como que é os detalhes, ó. Vou mostrar pra vocês. Aí, esse bolsinho aqui, ó, ele é falso. Da jaquetinha. Mas é muito confortável a jaqueta, gente. Vai dar pra usar, assim, em tempos frios. Você coloca uma outra blusinha por baixo, mais frio. Quando tiver mais quentinha, assim, meia estação, dá super pra usar. Eu amei. E a calça tem esse elástico, né? Isso aqui é um detalhe mesmo, efeito. Tem o bolso, ó, do lado, tá vendo? E tem esse bolso aqui também, gente. Achei super legal. Embaixo, ela tem aquele elástico aqui, né, ó. E aí, com a bota, gente, ó. Então ficou lindo, estiloso. Eu amei. Me conta, o que que vocês acharam? Juro que eu não achei que ele ia ficar tão, tão legal, sabe? Eu via esse conjunto e ficava meio assim. Mas eu amei, olha isso. O que que vocês acharam? Me conta. Me conta aí qual que vocês estão mais gostando. Ó, os botõezinhos. Corchumbo. Amei. Agora eu vou mostrar pra vocês esse conjuntinho de blusinhas, gente. T-shirts. Bem basiquinhas. Veio, acho que, quatro blusinhas, ó. Uma de cada cor. São blusinhas pra gente usar, assim, com várias peças, né? Eu tava precisando de blusinhas básicas e resolvi pedir esse conjuntinho, ó. Vem a branquinha. Ó. A bolinha dela é assim. Eu pedi tamanho L, tá, gente? Essas blusinhas. A manguinha, assim. Ela é bem basiquinha, mas eu achei bem linda. Aí veio a cinza. O tecido é bem gostosinho. Parece ser um tecido bem levinho, que não esquenta. Ó, gente. Essa é a cinza. Combina com tudo, né, gente? Você coloca uma calça jeans, você coloca um tênis, você tá pronto pra poder sair. Aí tem a pretinha, preto básico, pra combinar com tudo. Tem uma linha aqui, deixa eu tirar. Achei linda, ó. A gola, é, gola, gola redonda, né? Ó. E a azul que caiu aqui. Peraí. Gente, que azul maravilhoso. Olha que lindo esse azul. Eu lembro da minha mãe, que ela é apaixonada em azul. Olha isso, que lindo. Achei muito lindo, ó. O tecido bem gostosinho, como eu falei pra vocês. E eu vou provar todas as blusinhas agora, pra vocês verem como que fica no corpo, tá? Vou provar as t-shirts, ó. Trouxe elas pra cá, coloquei primeiro a preta. Deixa eu mostrar pra vocês. Com essa calça, ficou ótima, gente, ó. Pra usar com a jaqueta por cima, preta, ó. Olha que linda. Super basiquinha, coloquei por dentro, né? Olha, gente, como que ficou legal. Deixa eu tirar o comprimento dela, ó. Tá vendo? Ela é compridinha. Mas por dentro ficou mais legal, né? Ó. Vou colocar as outras cores rapidinho pra vocês verem. Coloquei a cinza aqui também, super combinou, ó. Coloquei aqui por dentro, mais ou menos. Olha, gente. Mostrar o tecido pra vocês. Super molinho, confortável, sabe? Gostei. Que lindo, gente, esse azul. Só não sei se combinou muito com o rosa. Acho que sim, né? De primeira impressão, assim, eu não tinha gostado, não. Mas agora achei bonito, ó. Olha que lindo esse tom de azul. Maravilhoso. Amei, ó. Agora vesti a branquinha, que é coringa e que tá com tudo, né? É bom usar um sutiã cor de pele. Eu tô com preto, né? Porque pra não ficar mostrando, pra não ficar transparente, né? Mas, gente, amei, ó. O branco super combina. Agora eu vou mostrar pra vocês esse aqui, gente, que é uma coisa que eu amo. Que é um cardigan. Eu achei ele muito lindo, só que esse aqui, ele vai ser de presente. Gente, eu vou dar ele de presente pra minha mãe. Mas eu vou provar pra vocês verem como que ele fica no corpo. Olha que lindo, gente. Esse cardigan, ó. Ele é maravilhoso. Ele vem dois bolsinhos aqui na lateral, ó. Dos dois lados tem bolsinho, ó. Olha que lindo, gente. O tecido dele é bem diferente. É todo coloridinho, vocês conseguem ver? Todo colorido, muito lindo. A manga dele é assim. Atrás ele é assim, ó. Eu pedi tamanho S, gente. Porque o cardigan, ele costuma ficar bem grande. Então, eu pedi tamanho S, que vai ficar ótimo pra minha mãe. E se fosse pra mim também, é o tamanho S que eu peço. Porque eu não gosto que ele fique muito grandão. E ele é lindo, gente. Maravilhoso. Eu vou provar agora pra vocês verem como que fica no corpo. Mas eu amei. Amei o tecido. Amei a cor. Combina com muita coisa, né? Vou provar pra vocês verem. Não combinou, gente, a calça com o cardigan. Mas eu coloquei aqui pra mostrar pra vocês. Só pra vocês verem o corpo. E os detalhes desse cardigan. Ele, como eu falei pra vocês, é presente, né? Ele é pra minha mãe. Mas eu tô provando pra mostrar pra vocês. Tanto que ele fica lindo no corpo. Olha que lindo. E ele é bem compridinho, tá vendo, gente? Tem esse bolsinho aqui, ó. Tá vendo o tecido dele, gente? Que lindo. Ele é todo coloridinho. Tem todas as cores. E bem quentinho, viu? Nossa, eu amei. Qual calça jeans com outro sapato vai ficar mais legal, né? Com essa calça não combinou. Mas com outro look vai ficar muito bonito esse cardigan. O que vocês acharam? Acho que minha mãe vai amar. Eu tava doida no cardigan. E eu vi esse aqui. Falei, nossa, acho que ela vai amar. Agora eu vou mostrar pra vocês, gente, uma coisa que eu tava doida pra comprar lá na Shein. E eu comprei pantufinhas, gente. Agora no inverno usar pantufa, né? É maravilhoso. Eu amo. Aí eu comprei essa aqui, ó. Olha que linda, gente. O preço dela é muito bom. Ela tem tipo umas estrelinhas. Vocês conseguem ver? Ela é roxinha. Essa aqui é azul com rosinha. Ela é meio furta cor, sabe? E aí tem umas estrelinhas cheias de brilho, gente. Olha que coisa linda. Por dentro, ó. Ela é bem fofinha, né? Ó. É bem macia por dentro. Aqui, gente, embaixo, solado, é tipo uma borracha mesmo. Não é pano, sabe? Então é bem legal pra eu poder limpar, né? Ó o atraso, como que é. Deixa eu mostrar pra vocês. E eu pedi a numeração CN4041, gente. Ela é a maior que tinha lá, pra ficar bem grande mesmo. Porque pantufa, eu gosto dela bem grandinha. Mas, gente, olha que linda. Olha que riqueza essa pantufa. Eu amei. Aí eu comprei essa e comprei uma outra, ó. Essa aqui. Eu vou provar as duas pra vocês verem juntos, tá? Gente, é uma mais linda que a outra. Eu amei. Olha, essa aqui, ela é amarelinha, com um coraçãozinho amarelo, azul e rosa. Olha como que é. Aqui por dentro, ela é toda rosa também. Fofinha, ó. Bem fofinha, macia. Atrás, ela é tipo uma borracha também, ó. Deixa eu mostrar assim pra vocês verem, ó. Tipo uma borracha. Também mais fácil pra limpar. Pedi também a numeração 4041. Pedi grande pra ficar bem confortável, gente. Mas eu achei elas lindas demais. Olha isso. Olha os detalhes dessa pantufa, gente. Eu amei, amei. Eu amo pantufa pra ficar em casa. Sabe? A hora que você toma banho, o pé fica bem quentinho, bem aconchegante. Me conta se vocês também gostam de usar pantufa em casa, gente. Porque eu amo. Linda demais. Gente, vocês têm noção do conforto disso aqui? Muito confortável. Olha que linda. Nossa, muito, muito gostosa. Muito confortável. Amei. Vocês verem? Essa aqui já é fechadinha, tá vendo? Ai, que delícia. Ela afunda, sabe? A hora que você pisa, ela afunda. Mas olha isso. Que fofura. Me conta o que vocês acharam. Eu amei demais. E o que mais que eu pedi, gente? Eu pedi uma blusinha. Vou mostrar pra vocês, ó. Achei, hein? Gente, tem muitas blusinhas maravilhosas, né? E eu pedi essa aqui, ó. Ela é um verde. Muito, muito lindo, ó. Ela tem esse detalhe aqui, né? Em V. Tem esses babadinhos aqui na manga. Olha que linda, gente, essa blusinha. Eu amei. O tecido dela é bem bonito, bem diferente, ó. Atrás ela tem um detalhe também, ó. Ela faz um decote em um atrás, mas não muito grande. Eu acho que ela vai ficar muito, muito linda. Tem esse cordão aqui pra amarrar atrás também. Eu acho que ela vai ficar linda no corpo. Vou provar pra vocês verem agora como que fica. Pensa numa blusinha fofa, gente. Muito, muito fofa. O detalhe aqui em V. Olha que lindo. E a manguinha, ó. Com esses babadinhos. Eu achei ela linda. Linda. O tecido dela, gente. Olha que lindo que é. Achei lindo. O detalhe é meio amassadinho, meio amarrotadinho. Tem os relevos assim, ó. Achei ela muito fofa. Como também não tá combinando com a calça que eu já tava vestida, mostrar pra vocês. Mas ela é linda. E tem o detalhe nas costas. Aqui, ó. Tem isso aqui que tem que amarrar direitinho. E ela faz um nas costas, né? Bem linda com o sutiã retinho assim, ó. Vai ficar certinho. Muito linda. Eu pedi também, gente, lá na Shein, toalhinhas para o cabelo. Toalhas próprias pro cabelo, ó. Elas são cinza. Né? Olha que interessante. Eu comprei duas. Deixa eu pegar outra aqui, ó. Comprei duas. Vou mostrar aqui pra vocês. Ela é assim, gente, ó. Tá vendo? Aí eu pedi nessa cor cinza que tava na promoção. Por dentro ela é assim, ó. Um material muito bom, né? Então você coloca na cabeça, ó. Como que é? Você coloca aqui. Lavou o cabelo. Você coloca, né? O cabelo. Aí você torce aqui. Cadê? Aí tem um fechozinho aqui, ó. E você coloca assim, ó. No... Deixa eu ver se eu consigo colocar pra vocês verem. Ó, coloca assim, entendeu? O cabelo seca. Então é muito interessante você ter uma toalha própria pro cabelo. E outra pro corpo. Além de ser legal você sair do banho, né? Com a toalhinha pro cabelo e com a toalha pro corpo. Eu acho legal. Aí eu comprei essa. Tava na promoção. Eu aproveitei e comprei essa aqui. Que é a mesma, tá, gente? Comprei duas, ó. É a mesma. Só que eu comprei duas. Porque eu acho que ter duas é bem legal. E a última peça, gente. Mas não menos importante. Que eu sempre queria comprar. Acho que eu tô descabelada, né? Sempre queria comprar uma touca de cetim. Que é bem interessante dormir de touca de cetim. Pra não danificar os fios durante a noite. A gente acaba esfregando muito a cabeça ali, né? Durante a noite. E aí eu pedi essa touca de cetim. Ela é muito linda. Ela é um... Um dourado. Uma cor bem bonita. E ela é... É dos dois lados, gente. Ó, você pode usar dos dois lados. Esse lado aqui é um marronzinho, né? Bem bonito. Aí vem esse elástico aqui, ó. Vamos ver se eu vou me adaptar, gente. Eu nunca usei touca de cetim pra dormir. Vai ser a primeira vez. Mas eu vou falando pra vocês, ó. Ela é bem interessante, né? Protege muito o cabelo durante a noite. E você consegue aí ter um cabelo mais bonito no dia seguinte, né? Sem ficar todo esvuraçado por causa que a gente movimenta a noite. Colocar pra vocês verem. Vamos colocar, né? Olha, gente. Fiquei parecendo uma vovó. Coloquei, ó. Vamos ver, gente. Se eu vou me adaptar. Me conta nos comentários. Quem de vocês usa touca de cetim pra dormir, tá bom? Amores, esse foi o vídeo de hoje. Muito, muito obrigada pela companhia. Corre lá no site, no aplicativo da Shein. Pra vocês aproveitarem a promoção em todo o site, tá bom? O cupom vai estar no box de informações, o cupom da campanha e o nosso cupom GlauciaBR15 pra vocês estarem usando no site e ganharem 15% de desconto, tá? Não esquece de usar o cupom e aproveitar as ofertas. Muito, muito obrigada, amores, pela companhia, tá bom? Obrigada por ter chegado até o final. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijos! Tchau, tchau.